Minuto do empreendedorismo, hoje eu vim falar de um assunto que tira o sono de milhares de empreendedores do Brasil afora. Como calcular os salários do empreendedor? Eu vou voltar lá na minha época da água para exemplificar esta forma mais simplória possível para vocês. Eu fui para a praia hoje, retornei com 10 reais, ganhei 10 reais, ou seja, meu salário é 10 reais, errado. Nesse caso, meu salário é 3 reais e 33 centavos. Mas como assim se eu ganhei 10? Vou explicar para vocês. Eu pego 10 reais que eu ganhei, divido por 3, dá mais ou menos 3 reais e 33 centavos. O primeiro 3,33 eu preciso retornar para a minha empresa como investimento, retorcei de comprar mais água, porque senão a minha empresa fecha, não tem mercadoria e acabou a minha empresa. O segundo 3,33 eu preciso poupar, essa grana tem que ser poupada. Não há poupança no cofrinho, debaixo de colchão, você precisa poupar dinheiro. E apenas os últimos 3,33 é o que eu tenho como salário. Por que dessa regra? Se eu não retorno a mercadoria para a minha empresa, a minha empresa vai quebrar. Se ela quebrar e eu não tiver de onde tirar porque eu não poupei, ela vai quebrar também. E se eu não tenho salário, eu não sou um trabalhador. Ou seja, se você não conseguir fazer essa regra, meu irmão, o seu declínio é uma questão de tempo. Organização ambiental e financeira é tudo o que sua empresa precisa para crescer. Pegou a visão?